. 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 Legendas Adriana Zanotto Mahindras do canal do YouTube Dostos, vocês conhecem Telangana part 2 Dostos, vocês aqui nos discussam Static portion Basically, se você ver Então, às 10 horas E aí, nós temos aqui Session bachada Dostos, vocês aqui nos assistam Dostos, vocês aqui nos assistam Então, eu acho que Então, o que você pode Você pode E aí, você pode Losgôs Os seus Dois Os 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 E aí Então, vamos lá, vamos lá. Oh, é isso aí. e cair de cada um e cair de cada um alimento para ter um Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 é a correcta answer. Sochintra, em que a Shri Krishna committee was constituted was constituted to took into the demand for separate statehood for Tilangana. Tilangana ke liye, Alag Rajji ki maam dekne ke liye, Shri Krishna committee ka e betam ki aliya tha. Am but haven't of it, Shri Krishna Shri Krishna Lord Krishna. So Shri Krishna committee was constituted in 2010 2010 2010 2010 2010 took into the demand for separate statehood for Tilangana and the committee was also known as committee for C here is the name of CCSAP this is the name of its full name it is the name of Consultations committee for Consultations on the situation in Andhra Pradesh Então vocês dequem que o qual é o que vai no ar E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dalhiga mas Deus executa Namcem cur Yahud Out running Mandira 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 Eduardo sogar Esse aqui no Há, Es pues Yes Alison Ah So Então, o que é que é isso? Então, você pode fazer isso, ele já se sentiu, ele já seria uma coisa que você tenha que se torne a lei. Então, você pode ser procurador que você tenha que se torne a lei, porque se torne a lei. Então, vocês estão aqui, você pode ser que você tenha que se torne a lei, que seja uma nova lei, então, você pode ter que ter que ser após a lei. O que é que é a pessoa que quer ser? mäntario ok isso Então, uma coisa que eu sempre me lembro, uma coisa que eu sempre me lembro. Essa questão que eu sempre me lembro. Essa questão que eu sempre me lembro, o que vai acontecer? C. Justice Largvendis Singh Chauhan. Certo? Certo. Eles os momentos que Tadkaliin Governors que eles fizeram. Certo. E o que eles fizeram? Certo. 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 D. Presidente. Certo. Certo. E até o que eu só peguei. Não se eu em que. D. Certo. Ragnar Cão Chauhan jim. Essa é a correcta aça. Veja. Next Telangana, Digital Telangana. Técnique-company, Etaque-company, STAX e-company. Digital Telangana. D. Certo. Microsoft, Google. Wipro. Infosys. Fata-fata se anensor. se você não sabe qual é a resposta do os dois alexa quem não tem que a gente o que a gente o que é o 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 MOU que o que acontece? MOU que o que acontece? Então, o que isso acontece? Dias por que? MOU que aconteceu, o que o governo tem sido Google que está acontecendo Dias por que não está acontecendo Então, não está Microsoft A B é a correcta answer Então, isso é muito interessante Nambambar NADU, NETU E o que você está fazendo NADU, NETU É isso aí. que é só isso aqui para que ela pode pode so isso é o o o o o e aí se perguntar em que se separa High Code de Andhra Pradesh foi estabilizado depois da separação de Telangana? Então, se separa High Code de Andhra Pradesh depois da separação, depois da separação de Andhra Pradesh, se separa High Code foi criada, onde foi estabilizado em 2019, onde foi estabilizado em Abramati? A Bm? Abramati City This is the new capital of Andhra Pradesh 検 preaching them back of a new wave, and then Nkes The original capital of Andhra ondas Do not mortgage E aí Obrigado por assistir Tchau.